Tim, bora clube! Tá aí! De Canoa City, vem! Tá aí! De Canoa City, vem! Dez e dez eu tô pensando em ti Tá mais que na hora de te amar A hora chegou, defende de mim O horário não mente, tô mais que afim Eu tô na pressão, você gosta sim Não posso mudar, faz parte de mim A hora chegou, defende de mim O horário não mente, tô mais que afim Eu tô na pressão, você gosta sim Não posso mudar, faz parte de mim Se você me perguntar O que eu fico pensando É fácil responder A hora passa, eu sempre lembro de você E o dia é sempre assim Toda hora no relógio Ele é sempre igual Não sei o que acontece Não sei se é normal Lembrar o teu sorriso É fácil pra mim O tempo me deixa tão perto do teu coração Viu mais uma vez Viu mais uma vez no celular E me deu vontade de ligar E quem disser que pode ver Que eu tô afim Dez e dez eu tô pensando em ti Tá mais que na hora de te amar A hora chegou, defende de mim O horário não mente, tô mais que afim Eu tô na pressão, você gosta sim Não posso mudar, faz parte de mim A hora chegou, defende de mim O horário não mente, tô mais que afim Eu tô na pressão, você gosta sim Não posso mudar, faz parte de mim A hora chegou, defende de mim O horário não mente, tô mais que afim Eu tô na pressão, você gosta sim Não posso mudar, faz parte de mim A hora chegou, defende de mim O horário não mente, tô mais que afim Eu tô na pressão, você gosta sim Não posso mudar, faz parte de mim Vamos balançando assim Cidade Vem pro clube, vem, vem pro clube, vem, ah, que delícia, clube do pagode, vem chegando comigo, vem, 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 vem Na passarela ou na favela é top, é chique até de rasteirinha e short Solta o cabelo e prende a atenção, ela tem tudo que quiser na mão A vaidosa é gostosa sim, só de maldade jogou charme em mim Toda turbina desse avião me dá um medo, eu já tô nas nuvens desejando o teu beijo O teu calor me pegou Se faz de difícil ela nunca perde a pose, tô de olho nessa mina e não é de longe Como eu tô, me ganhou Quem mandou me provocar, fez meu fogo acender, se queimou agora Deixa bem, deixa bem, deixa bem Se o meu corpo te encontrar, trago a lua até você Todo dia a gente vai querer, vai querer, vai querer Quem mandou me provocar, fez meu fogo acender, se queimou agora Deixa bem, deixa bem, deixa bem Se o meu corpo te encontrar, trago a lua até você Todo dia a gente vai querer, vai querer, vai querer Na passarela ou na favela é top, é chique até de rasteirinha e short Solta o cabelo e prende a atenção, ela tem tudo que quiser na mão A vaidosa é gostosa sim, só de maldade jogou charme em mim Toda turbina desse avião me dá medo, eu já tô nas nuvens desejando o teu beijo O teu calor me pegou Se faz de difícil ela nunca perde a pose, tô de olho nessa mina e não é de longe Como eu tô, me ganhou Quem mandou me provocar, fez meu fogo acender, se queimou agora Deixa de, deixa bem, deixa bem Se o meu corpo te encontrar, trago a lua até você Todo dia a gente vai querer, vai querer, vai querer Quem mandou me provocar, fez meu fogo acender Se queimou agora, deixa ver, deixa ver, deixa ver Se o meu corpo te encontrar, trago a lua até você Todo dia a gente vai querer, vai querer, vai querer Quem mandou me provocar, deu a um Se queimou agora, deixa ver, deixa ver, deixa ver Se o meu corpo te encontrar, trago a lua até você Todo dia a gente vai querer, vai querer, vai querer O combinado foi não cobrar nada, só viver momentos intensos e puro prazer Eu fui sincero quando abri o jogo, sou pegado, complicado e não dá pra se envolver Mas foi fugindo do nosso controle, foi ganhando força e agora quer nos dominar Não tem bombeiro que apague esse fogo, tô vivendo esse dilema e não dá pra separar Eu já tentei ficar distante de você, mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer É você me alimenta Briga quando não posso atender Chinga e me bota pra correr Mas o que ela diz é tudo da boca pra fora Certo ou errado, sei que a gente se adora Fala que acabou, não tem mais jeito Tenta dar desprezo no meu peito Mas o que ela diz é tudo da boca pra fora Certo ou errado, sei que a gente se adora Eu já tentei ficar distante de você, mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer Ter você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você, mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer Ter você me alimenta O combinado foi não cobrar nada, só viver momentos intensos e puro prazer Eu fui sincero quando abri o jogo, sou pegado, complicado e não dá pra se envolver Eu fui fugindo do nosso controle, foi ganhando força e agora quer nos dominar Não tem bombeiro que apague esse fogo, tô vivendo esse dilema e não dá pra separar Eu já tentei ficar distante de você, mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer Ter você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você, mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer Ter você me alimenta Briga quando não posso atender Xinga quando não posso te ver Mas o que ela diz é tudo da boca pra fora Certo ou errado, sei que a gente se adora Falar que acabou não tem mais jeito Tenta dar desprezo no meu peito Mas o que ela diz é tudo da boca pra fora Certo ou errado, sei que a gente se adora Eu já tentei ficar distante de você, mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer Ter você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você, mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer É uma total abstinência do prazer Ter você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você, mas o corpo não aguenta Amor É uma total abstinência do prazer É uma total abstinência do prazer Alô Fino, alô F produtora Tamo junto, misturado, meu quadrinho, tamo junto Todo show que eu canto você tá Todas as músicas sabem cantar Tá me dando mole, pagando pra ver Vai arrumar essa na praça e gostar Você não tem noção do perigo Eu não tenho juízo E tu é gato e eu não vou dispensar Cuidado pra não se envolver comigo Você vai correr o risco muito sério de se apaixonar Vai morrer, vai morrer, vou lá em casa Vai morrer, vai morrer, de hoje não passar Vai morrer, quero ver, vai amar pra valer Hoje lá em casa, na minha cama, vou pegar você Vai morrer, vai morrer, vou lá em casa Vai morrer, vai morrer, de hoje não passar Vai morrer, quero ver, vai amar pra valer Hoje lá em casa, na minha cama, vou pegar você Todo show que eu canto você tá Todas as músicas sabem cantar Tá me dando mole, pagando pra ver Vai arrumar essa arma pra se coçar, é Você não tem noção do perigo, eu não tenho juízo Tu é gato e eu não vou te dançar Cuidado pra não se envolver comigo Você vai correr o risco muito sério, se apaixonar Vai morrer, vai morrer, vou lá em casa Vai morrer, vai morrer, de hoje não passar Vai morrer, quero ver, vai me amar pra valer Hoje lá em casa, lá na cama, vou pegar você Vai morrer, vai morrer, vou lá em casa Vai morrer, vai morrer, de hoje não passar Vai morrer, quero ver, vai me amar pra valer Hoje lá em casa, na minha cama, vou pegar você Todo show que eu canto, você tá Todas as músicas sabem cantar, sabem cantar Esse é o clima, gostosinho do clube Vem que tem, vem que tem, clube do pagode Não, eu não vou ficar na ilusão Que é todo meu seu coração Ver você um dia com alguém Não me diga que não tem ninguém É difícil, mas eu vou aceitar Mas eu por alguém no seu lugar Não foi bem assim que planejei Mas me liguei que hoje em dia o mundo tá assim Que é bom pra você, não é pra mim Vou tentar me adaptar A esse jeito novo de amar E quem sabe assim vou ser feliz Vou beijar na boca, vou passar com outra E daí, foi você que fez assim Ai que coisa louca, nunca imaginei agir assim E você aprendi Vou beijar na boca, vou passar com outra E daí, foi você que fez assim Ai que coisa louca, nunca imaginei agir assim Vi você e aprendi Não, eu não vou ficar na ilusão Que é todo meu seu coração Vi você um dia com alguém Não me diga que não tem ninguém É difícil, mas eu vou aceitar Mas eu por alguém no seu lugar Não foi bem assim que planejei Mas me liguei que hoje em dia o mundo tá assim Que é bom pra você, não é pra mim Vou tentar me adaptar A esse jeito novo de amar E quem sabe assim vou ser feliz Vou beijar na boca, vou passar com outra E daí, foi você que fez assim Ai que coisa louca, nunca imaginei agir assim Vi você e aprendi Vou beijar na boca Foi você que fez assim Ai que coisa louca, nunca imaginei agir assim Vi você e aprendi Vou beijar na boca Foi você que fez assim Ai que coisa louca, nunca imaginei agir assim Vi você e aprendi Vou beijar na boca Foi você e aprendi Ai que coisa louca, nunca imaginei agir assim Eu gostei e aprendi Clube do Pagode, Clube do Pagode Uma música que fez parte De todo o ano de 2013 que passou E pra muitas pessoas o ano não foi muito bom Mas é pra gente refletir, fazer um 2014 muito melhor Afinal o ano de 2013 Pro Clube do Pagode, pra Rádio Cidade Foi um ano bacana Pro Boteco foi um ano sensacional também E a galera de casa vai cantar com a gente Que é um clássico do Pagode Toda roda que se preze Essa música toca e vai vir assim E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço ao Pai em oração Abençoar Simbora Clube! E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço ao Pai em oração Abençoar Simbora Clube! Quero ter você Custe o que custar Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar Minha companheira Vou te prometer Posso até jurar Na felicidade Você vai viver Você vai gozar Meu amor de verdade E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peça ao Pai em oração Abençoar E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peça ao Pai em oração Abençoar Quero ter você Custe o que custar Pela vida inteira Sonho com você Sonho com você Dora do meu lar Minha companheira Vou te prometer Posso até jurar A felicidade Você vai viver Agora Assim ó Em casa a galera vai cantar E eu vou escutar Aqui da rádio Quer ver? E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Pode cantar forte Não se importa com o vizinho Canta alto Canta alto Quer ser conhecida A galera vai cantar com a gente Assim A ré da mesa Essa daí da ré da mesa Já tá manjada Mas a ré da mesa E canta Canta e dança E as estrelas lá do céu Alô Lipe Rosa Que hoje não tá aí com a gente Nosso parceiro Lipe Nosso parceiro Abner também Que não tá aí hoje Faz parte da família do clube Abençoar E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eterrizar Peça ao Pai em oração Abençoar Cidade Não é foco de palha Você vai jogar a toalha Vem de novo pra eu parar Você não tem noção do quanto eu te desejo Sinto o gosto do teu beijo Só de te olhar Chega eu fico arrepiado Quando parar do meu lado Dá vontade de te agarrar Você tá achando que é história Tenta a sorte pra doer Você não vai se arrepender Eu garanto Já faz um tempo Que eu tô querendo você Deixa eu te enlouquecer Preciso te sentir Você vai delirar Tô falando sério Não disse Se você pagar pra ver Vai se surpreender Não vai se conformar De ter perdido todo esse tempo Faço uma voz com você Vem! Garanto, se eu te pego Te envergo Você vai pirar Você vai gamar Vai se apaixonar Pode me chamar De convencido Não esquento Eu não ligo Vem logo me experimentar Garanto, se eu te pego Te envergo Você vai pirar Você vai gamar Vai se apaixonar Pode me chamar De convencido Não esquento Eu não ligo Vem logo me experimentar Eu vou te pegar Daquele jeito Daquele jeito Te vou me preparar Do meu bem Eu vou te pegar Daquele jeito Daquele jeito Chega de conversa E vem que vem Chega que eu fico arrepiado Quando para do meu lado Dá vontade de te agarrar Se tá achando que é história Tenta a sorte pra dormir Você não vai se arrepender Eu garanto Já faz um tempo Que eu tô querendo você Deixa eu te enlouquecer Preciso te sentir Você vai delirar Tô falando sério Não rei Se eu te pagar pra ver Vai se surpreender Não vai se conformar De ter perdido todo esse tempo Faço uma voz com você Vem Garota, se eu te pego Te envergo Você vai virar Você vai amar Pra se apaixonar Pode me chamar Desconvencido Não esquento Eu não ligo Vem logo me experimentar Garota, se eu te pego Te envergo Você vai Você vai Você vai Você vai Eu vou te pegar Daquele jeito Daquele jeito Te vou me preparar Do meu bem Eu vou te pegar Daquele jeito Daquele jeito Chega de conversa E vem 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 Você vai Vai se aproximar Pode me chamar Não esquento Não esquento Não esquento Eu não ligo Vem logo me experimentar Garota, se eu te pego Te envergo Você vai Você vai Você vai Você vai Não esquento Eu não ligo Vem logo me experimentar Eu vou te pegar Daquele jeito Daquele jeito Deixa eu me preparar Do meu bem Que eu vou te pegar Que eu vou te pegar Eu tô ficando mal acostumado Ninguém segue essa vontade louca Essa mania de beijar na sua boca Eu sempre fui um cara sossegar Aconteceu de uma hora pra outra Tem mania de beijar na sua boca Agora não posso te ver Que dá vontade de beijar você Eu sei que não devo É só de olhar pro desejo acender Quando você pede um beijo Eu não aguento essa provocação O fogo sobe Aí eu fico doidão Um beijo é pouco Dois também paixão No terceiro vai ficando bom A sua boca mexe com o meu desejo Me dá logo um milhão de beijos Um beijo é pouco Dois também paixão No terceiro vai ficando bom A sua boca mexe com o meu desejo Me dá logo um milhão de beijos Eu tô ficando mal acostumado Ninguém segue essa vontade louca Alô Carol! Mania de beijar na sua boca Eu sempre fui um cara sossegado Aconteceu de uma hora pra outra Essa mania de beijar na sua boca Quero ver a galera de canões assim Agora não posso te ver que dá vontade Quem sabe vai cantar gostoso assim Com a gente vem, 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 vem Quando você pede um beijo Eu não aguento essa provocação O fogo sobe Aí eu fico doidão Um beijo é pouco Dois também paixão No terceiro vai ficando bom A sua boca mexe com o meu desejo Me dá logo um milhão de beijo Me dá logo um milhão de beijos O terceiro vai ficando bom Mexe com o meu desejo Mexe com o meu desejo Me dá logo um milhão de beijos Alô galera vem com o meu desejo Alô galera vem com a gente Vem com o clube Alô Carla Grande abraço do Tintim Oh, 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 oh Fala na minha cara Fala na minha cara Não se retraia Eu já me preparei esperando o pior Então fala, não me compara Com outro cara Me dispensa de uma vez só Tá faltando aquele beijo que sobe o calor Explode o desejo em nosso cobertor Aonde foi nosso amor? Aonde foi nosso amor? Pode ser que a rotina nos acomodou Um amor antigo que te procurou Seja lá o que for Diz pra mim o que eu sou Um apaixonado do cem O teu carinho Tão inconformado Perdendo você Decada de uma vez que acabou Não surpreenda, diz que ainda sou Quem você ama Quem você ama Eu te amo e não nego que sou Um apaixonado Eu te amo e não nego que sou Eu te amo e não nego que sou Então fala, não me compara Com outro cara Me dispensa de uma vez só Tá faltando aquele beijo que sobe o calor Explode o desejo em nosso cobertor Lembra aquele sambinha que a gente começou Lá no pepinho do conduto A galera curtindo Toda a comunidade com a gente Grande abraço pra galera lá no pepinho do conduto Niterói, todo mundo junto Vem assim com a gente Diz pra mim o que eu sou Um apaixonado Sem o teu carinho Tão inconformado Perdendo você Alô, maninho Decada de uma vez que acabou Não surpreenda, diz que ainda sou Quem você ama Um apaixonado Sem o teu carinho Tão inconformado Tô perdendo você Negada de uma vez que acabou Não surpreenda, diz que ainda sou Quem você ama Quem você ama Quem é que você ama? Entrou, velho Fala Tchau 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 Obrigado.